O trabalho da Sanequart tinha levantamento, financiamento, aquela coisa toda, para poder fazer a rede de esgoto lá. Aí os técnicos da Sanequart chegaram à seguinte conclusão. Aquela estação de tratamento que foi feita aqui, não vai comportar o esgoto de Almirante Amandaré. Então agora eles têm que fazer uma nova estação de tratamento, agora sim, lá adiante de Almirante Amandaré, para poder receber o que vem de lá. Estou trabalhando hoje na Almirante Amandaré para a Curitiba, mas ainda fica a parte de cima. Tem que fazer uma nova estação de tratamento. Então começou os estudos, os estudos ambientais, financiamento, a coisa toda, para depois eles irem buscar recursos para fazer aquele trabalho que eu vou mostrar, e instalar a rede de esgoto lá em uma artista, em tranqueira, e daí atingiu a minha propriedade. Está parado. 5 mil está parado. Resumindo, os caras erraram no adicionamento da coisa? É. E erraram feito? Sim. Isso aconteceu. E aquilo ali que foi feito? Não, 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 aquilo ali está recebendo uma parte desse centro do município está chegando ali. Inclusive, às vezes eu passo, esses caminhões de limpa-fossa, a presença de Curitiba, estão descarregando lá. Mas, em volta e meia, eu vejo caminhões de limpa-fossa descarregando lá dentro dessa estação de tratamento da Sanepar. Então, ali está funcionando. Porque a ideia ali também não era só virando a mandalela, era para pegar a branchas, que está próximo ali, né? Então, a cachoeira, para jogar com o tempo, mesmo no Curitiba, ali, a presença de tratamento. Mas, está tudo parado. Mas, antes, a estação está entretando? Não, não. Por menos, esse dia. Com a questão da traição do lançamento lá, que tem uma que fazia uma ação em cima do prefeito, não? Que golpeou dos planarianos, os regressos,ONGAM, do strong. É uma feira dele, né? E uma das vezes que a gente tem que se chamar de duas horas, teve esse quilômetro, o presidente provado é o que ele deu. E esse quando se for a trabalhar, não tem nada. Que não tem o que fazer. Outras vezes, é rapaz. Nosso corpo, apoio dele para nós, é uma garrafa. A garrafa, dentro de três meses, a cama não bate bem. Você tem muito isso aí. Você não é saindo, pessoal? Claro, senhor. Não, não é. Não, não é. Eu não participei dessa pergunta. Eu sou o sujeito que eu sei. Vamos fazer um contato lá? Eu não lembro que eu não lembro. Fazer a conta.